A Escola do Legislativo realizou nesta terça-feira o Seminário Independências e Modernismos, discutindo os 200 anos do Estado brasileiro. A iniciativa teve como objetivo contribuir com os debates e estudos voltados para o bicentenário da independência do Brasil e do Parlamento brasileiro. Participaram das palestras quatro pesquisadores e historiadores que fizeram uma reflexão crítica sobre o processo de independência do Brasil, da institucionalização do poder legislativo e da formação da identidade brasileira entre 1822 e os dias atuais. O professor Rafael Cupelo, do Centro Universitário Celso Lisboa, abordou a independência brasileira e a participação de Caldeira Brandt nos negócios externos na época do Império. De acordo com ele, o Marquês de Barbacena foi um militar, diplomata e político brasileiro que teve grande influência no primeiro reinado e na construção da independência do Brasil. Ele é o responsável pelo reconhecimento da independência do Brasil junto às potências estrangeiras. E ele tinha muito receio do tipo, de que monarquia se formaria nesse novo império, e principalmente os papéis sociais dentro desses grupos, nesse novo corpo político que estava sendo formado. As Vozes Esquecidas, as Mulheres na Guerra da Independência na Bahia, foi outro tema abordado durante o seminário. A historiadora Luciene Carris citou nomes como Joana Angélica, Maria Quitéria e Maria Felipa Oliveira, que foi uma marisqueira e pescadora que teve grande protagonismo na libertação do país. Como ela conhecia toda a questão da péssica, como é a navegação de cabotagem ali e tal, ela conhecia também a questão e podia levar e trazer informação também, além de alimentos, para as pessoas que estavam lutando, os homens, outras mulheres também, porque ela liderou um grupo de mais de 40 mulheres. importantes para a tradição de Itaparica, para a tradição de Salvador, da história, dessa independência, da Bahia, participação, mas em especial, por que isso aconteceu? A memória dela permaneceu. Por causa da tradição oral. A tradição oral, não tinha um documento sobre ela, não existe. E eu fico pensando quantos documentos sobre mulheres, quantas pessoas que foram invisibilizadas na história do nosso país. A professora Luciana Fagundi, do Departamento de História da UERJ, abordou o tema Modernismos Musicais e Músicos Negros. De acordo com ela, tiveram um papel importante já no início dos anos 1910. Na época, sofreram uma grande influência da música estrangeira, que não tinha recursos de divulgação. Esse primeiro momento do século XX é o momento da expansão do telégrafo, a expansão, enfim, do motor a combustão, que agiliza as viagens, você circulava com muito mais facilidade pelo mundo. O machista já tinha ido para os Estados Unidos ali em meados dos anos 10, o machista já estava nos Estados Unidos. Então, quando eles chegam ali na Paris, do pós-Primera Guerra Mundial, estava em ebulição, é um verdadeiro vulcão essa Paris. E é super importante para eles justamente repensarem a musicalidade deles, repensarem a sua identidade musical. A última palestra foi sobre as várias comemorações da independência do Brasil até os dias atuais. O professor e historiador Douglas Libori, da Escola do Legislativo, destacou a comemoração do centenário da independência em 1922. Segundo ele, além de uma exposição internacional que durou um ano, outros fatos marcaram a data. O Morro do Castelo vai abaixo, criam-se grandes pavilhões comemorativos, cria-se uma moeda de celebração que vai ter a imagem do presidente da República e de Dom Pedro I. É o momento que monarquia e república se tornam amigas novamente. O antigo regime é reabilitado. E, ao mesmo tempo que a tradição é resgatada, nunca se deixa de andar pari-passo com a modernidade, que é a primeira transmissão de rádio feita no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Então, de certa forma, o que é 1922? O que é o centenário? É um grande show, uma grande festa da comemoração da tradição e da modernidade. A coordenadora da Escola do Legislativo destacou a importância do seminário como contribuição. O evento acontece justamente na semana das comemorações da independência do Brasil. É importante a gente perceber, primeiro, que a história não acontece no singular. São várias histórias. A perspectiva do povo negro é uma, a perspectiva das mulheres é outra, muito invisibilizadas essas duas. E tem os dados oficiais com os quais a gente trabalha. E o Poder Legislativo tem se debruçado a construir a história, não só observá-la, mas a trazer para dentro do Poder Legislativo o que são as independências, as várias independências. Esse processo, que é um processo de emancipação do povo, de construção de uma identidade da nossa pátria e que muita coisa aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, nós somos o local dessa história, ou dessas histórias, e nós temos um protagonismo nessas independências. Resgatar isso é muito importante para que a gente também planeje o nosso futuro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti